Fazer alguma coisa ou quem sabe o que poderia acontecer? Professor Pedro, parabéns pela sua coragem. Não é qualquer um que teria se arriscado assim por outra pessoa. Você se comportou corajosamente, Pedro. É verdade. E sobre o carro, o assunto está esquecido. Muito obrigado. Obrigado. Escuta, papai. É claro que eu não quero detalhes. Faz de conta que eu não sou sua filha, mas uma amiga. Tá. O que sente pela Francisca? Você ama mesmo? Mas é claro. Sua mãe é muito bonita. Por toda a vida senti a atração por ela de um modo especial. Mas acontece que ela não sente o mesmo por mim. Não, nem vem. Você sabe perfeitamente que não é verdade. Pai, se olha no espelho, você é lindíssimo, é um homem de sucesso. Tá sempre cheiroso e é super, super educado. Pai, se eu pudesse, eu me casava com você. Vai. Eu acho que logo, logo, ela vai perceber que não tem nenhum homem melhor que você. Filha, se continuar falando dessas coisas, eu vou ficar vaidoso demais. Pai. Não sei. Não, 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 não. Isso é o de menos, filha. Imagina que no futuro, terminando a escola, você vai para uma universidade de grande prestígio nos Estados Unidos, onde você terá um futuro brilhante. Você acha que ele poderia seguir os seus passos? Nem mesmo sabemos se ele vai terminar o ano no São Bartolomeu, filha. Pai, mas ele é muito determinado. Ele é muito mesmo, não faz ideia. Olha, 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 bonequinha. Ulisses é boa pessoa. Muito bom também no basquete. Mas para o resto, os estudos, seu potencial de sucesso, não é lá a grande coisa, não é? Sem isso, ele jamais conseguirá uma bolsa na universidade. E está claro que a mãe dele não pode pagar uma educação de primeiro. Ele vai terminar, não sei, como bombeiro, mecânico, alguma coisa assim. Pai, pai, por favor. É verdade, filha. Por isso que de um modo ou de outro, Ulisses e você têm destinos diferentes. Não podem ficar juntos por mais que queiram, filha. É melhor perceber isso agora e não quando for tarde demais. Não acha? Pararim, parará, pararim, parará. O que foi? O que foi? Porque essa cara, isso é careta ou está ressentido? Por que não me cumprimenta? Não, desculpa, é que eu estou procurando a minha mãe. O senhor a viu? Então chegou tarde, ela já saiu. Aí, me olha, me olha. Aconteceu alguma coisa? O que foi, garoto? Vai, me conta. É que aqueles três idiotas estão espalhando por aí que eu sou dedo duro. E que eu fui contar para o senhor Augusto que eles roubaram as provas. E, sabe, todo mundo acaba acreditando neles. Sei. É, então é isso, né? É, eu já nem sei o que dizer para que acreditem em mim. Qualquer coisa que eu disser vão interpretar como interessa a eles. Olha, eu vou falar olhando nos seus olhos e espero que se lembre por toda a vida. Eu sei que você não é dedo duro. Mas você, fique tranquilo, relaxa agora, tá? Porque com o tempo, a verdade sempre triunfa e vem à tona. Não esqueça, garoto. Não esqueça, é sério. Mercedes, é você, filha? 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 O que é, mamãe? Vem cá, temos que conversar. A Francisca me chamou para dizer que você está reprovada. Ah, mas que legal isso. Mercedes, como responde assim? Você sempre foi uma ótima aluna. Já não sou a mesma, mamãe, e tudo isso é por culpa de vocês. Eu não vou permitir que use isso como pretexto para não cumprir com as suas obrigações. Como você é cínica, mamãe? Olha só, de hoje em diante está proibida de sair com essa tal Sabrina, seja lá quem for. Ah, é? E posso saber por quê? Porque sei que ela é má influência para você. E... por quê? Me conta. Porque eu vi vocês estudando, estavam só enrolando, filha. Ah, por isso. Mas olha, ninguém, muito menos você, pode me proibir de sair com a Sabrina, porque é a única que realmente me deu força. Tá, filha? Eu acho que esse caso do sequestro foi armação. Acha mesmo? Sim. Você acha mesmo que armação, que o sequestro foi falso? Então, quem faria isso? O Pedro, pai. Quem mais? Ah, meu Deus, filho. É que foi muito perfeito e muito conveniente para ele. Agora ele virou um herói. Não, não, não. Ou não? Não foi não? Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. A única coisa que está preocupando você é o que a Valentina pensa ou deixa de pensar, por favor? Não, não, não. Não é por aí, papai. E as suas promessas de esquecê-la? Hã? No que deram? Hã? Onde ficaram? Ah, não, não, não. Eu não entendo, filho. Olha, me desculpe. Você se zanga comigo porque eu converso com a Lupe e, olha, eu nem a conheço direito. E você está aí caído de amor pela Valentina. Ora, diz aqui na Bíblia, vê a palha no olho alheio, mas não vê o tronco no seu. A trave. O quê? Uma coisa assim. Ah, é. Aí, amém, Padre Armando. Já está mandando bem de padre, hein? Não, nem tanto assim, nem tanto, né? Bom, agora esse humilde paroquiano vai preparar as suas promessas. Padre Armando, Padre Armando. Pode falar, filho. Desculpe interromper. Como é que vai? Como vai, jovem? Acabo de receber um telefonema do secretário do senhor bispo. Aconteceu alguma coisa? Não, não. Deus nos proteja, padre. Ao contrário. Ele me avisou que o senhor bispo vem visitar a paróquia. Daqui a pouco. Somos nós daqui a 30 anos. A CIA enviou um casal para servir de modelo para Chuck e Sarah. E o que querem que a gente faça? Seu trabalho é olhar e aprender. Vai ser uma experiência inesquecível. E lá vamos nós. Inclusive para o Morgan. Quantos fuzileiros você acha que enfrentaria um tigre de bengala de Zalá? Você só pode ser idiota. Episódio inédito. Vai ser show de bola. Chuck. Daqui a pouco no SBT. Thomas Tall sabe por que um cabelo está danificado. As rachaduras. 4, 27. E o que me ama, depois os insetos ainda voltam e voltam. Casa das alianças. Do cloro em um só produto. Chore. Estava tão angustioso. E perigoso. Sinto que posso confiar em você. Através de uma pequena joia, esta garota descobre que pode mudar o futuro para sempre. E para quem serve? Ela diz a verdade. Nicole Kidman. Eu vou te encontrar. A Pulsola de Ouro. Filme inédito. Na tela de sucessos. Hoje, 11 da noite. Não é maravilhoso? E quando é? Quando ele vem? Amanhã. Amanhã mesmo. Bom, eu vou voltar para os meus deveres. Eu só queria dar a boa notícia. Com licença, padre. Ouviu? O bispo vem aí e ele vai me descobrir. Vai acabar com a nossa armação. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. O pobre menino me partiu o coração. Estava tão angustiado. Com certeza foi pela Sol. Não, não, não. Não é exatamente isso. Acontece que o grupo está acusando ele de ter contado para o Augusto Ponce de Leon quem roubou as provas. Entendeu? O Ulisses nunca faria isso. Ah, eu não sei. E eu disse a ele. Mas não adiantou. Ele saiu tão triste como chegou. Eu acho que a única que pode ajudá-lo é a Sol, sabe? Você tem que falar com ela, Valentina. Leonidas, sabe o que é? Eu não sei se devo me meter. É melhor que os meninos resolvam sozinhos seus problemas. E além disso, o amo já nos avisou várias vezes para não nos metermos em nada. Eu sei. Mas você devia ter visto. Presta atenção. Vamos supor que você tenha razão. Como a Sol pode ajudar? O Ulisses ainda gosta muito dela, apesar de não admitir. Além disso, ela é meio líder da sala, não é? É a única que pode defendê-lo diante de todos. É, tá legal. Vou falar com ela. Vou ver se é convenço. E aí, galera? O que fazem aqui? E aí? Oi. A gente está com um problemão, Solange. É. Se segura que eu tenho uma péssima notícia aqui. O que foi? O Portinho descobriu que fomos nós. Ah, tá. E não foi só ele. O meu pai também. O quê? Fala sério, Sol. E você assim tranquila? Não percebe? Vão esforçar todo mundo. Ai, não, não. Tá tranquilo. O meu pai disse que por enquanto não vai fazer nada. E que com as más notas que estamos tirando já cai...